Joga a mão Das muitas coisas no meu tempo de criança Quando vivo na lembrança, o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava lá na alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Fortaleza! Parabéns, padrinho Você, Gustavo Canta pra nós, encante Quem crê em Deus, solta um grito Eu tantas vezes vi meu pai chegar de assado Mas aquilo era sagrado Um por um ele apagava Me perguntava Quem fizer estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia O papai cantava a gente Desafinado Meio rouca E voz cansada Ele cantava E eu toava Seu olhado Sou poente Corre o tempo E hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família Quando tantos não a têm Agora falam do desquite, do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz Joga a mão! Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado!